E no centro das perguntas premiadas, quem está é nada mais, nada menos do que o apresentador Sérgio Malandro. Seja bem-vindo, Sérgio Malandro. Obrigado, estou bem-vindo, estou bem-vindo. Vocês falaram que aqui vou fazer perguntas, perguntas curiosas. E você vai responder. E eu vou respondendo as perguntas. E vou ganhando dinheiro. Ou perdendo. Vou perdendo? Pode perder. Pode perder tudo. Eu posso perder tudo? Tudo. Quer dizer que eu não vou tirar dinheiro do meu bolso e não vou falar da minha vida. Você ganhou a carteira? Ai, 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 estou feliz da vida. Ô Sérgio, eu já senti que você chegou... Vai ser muito bom hoje, muito bom. Como sempre, você chegou aqui super animado, sorrindo. Eu espero que seja assim até o final do jogo. Claro, a minha vida é uma felicidade. Dependendo da pergunta, eu vou sorrir. Se for pergunta ruim, eu vou chorar. Vamos ver então se você vai levar hoje, vai ter sorte para faturar os 10 mil reais. Olha, ele foi o rei da garotada nos anos 80. Conseguia índices de audiência difíceis de acreditar. E bater, inclusive, até hoje. Nos anos 90, mudou de rumo e começou a fazer programas para adultos. Com modelos seminuas, pegadinhas de gosto, às vezes, duvidoso. Ele chegou a liderar o ranking da baixaria na TV. Isso é uma verdade incontestável. Depois nós vamos tocar nesse assunto com o Sérgio Malandro. Começou bem, hein? É. Começou bem o texto, hein? E não tem nem pergunta ainda. Começou bem o texto, hein? Mas agora nós vamos conhecer um pouco... Você não sabe o que vem por aí. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma das figuras mais polêmicas da TV brasileira. Sérgio Malandro. Libriano, Sérgio Malandro nasceu em 12 de outubro de 57. Já fez de tudo um pouco em televisão. Foi ator, apresentador, humorista, cantor e jurado de TV. Carioca de Marechal Hermes, Sérgio Neiva Cavalcante começou a carreira junto com Xuxa Neneguel. Ele mesmo conta como surgiu o apelido. No Rio, gostava de entrar nas festas sem pagar. Uma vez, a segurança descobriu a face e disse... Ué, malandro, hein? No outro dia, a coisa se espalhou e ele nunca mais conseguiu se livrar do apelido, que virou marca de uma das figuras mais irreverentes da TV brasileira. Suas músicas são quase infantis. Do tempo em que apresentava programa para a Garotaça do Povo. Tem que ter um azeite. Dançando, dançando, dançando. Dá um negócio no joelho. Enfrentou algumas brigas na TV. Uma delas com o apresentador João Kleber, a quem acusou de plágio. Houve desentendimentos também com uma assistente de palco, que o acusou de assédio sexual. Nos últimos anos, malandro virou uma espécie de ícone cult. Ele foi tema de um curta-metragem, ópera do malandro, com atores e intérpretes consagrados como Caetano Veloso. Essa retomada também acontece no meio estudantil. Ele tem sido convidado para ser patrono de diversas turmas universitárias, que resgatam ídolos de infância. Assim, ele faz discursos e também anima formaturas. Quem quer abrir a porta dos desesperados? Grita! 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 Mergulha na lagoa! Mergulha na lagoa! Mergulha na lagoa! Sai da dança, apareceu o tubarão! Pai de três filhos, solteiro convicto, Sérgio Malandro diz ter encontrado a mulher de seus sonhos. Está pronto para casar. Será? A Pai Xuxa agora, ele é o centro das atenções em Os Donos do Jogo. Parcírio Calguru, Parcírio Purucutu, 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 Parcírio Purucutu. Na vida é uma alegria, eu saio na rua, é um show, um show por dia. Isso é bom. Eu ando na rua e as pessoas saem, ah, eu faço, haha, e aí é, blu blu, sabe assim, fufu, é uma alegria. Isso é ótimo, porque a gente tem que começar mesmo com um alto astral, né? Tem que chegar até o final da entrevista, com esse alto astral, pelo menos do saldo. Agora, vocês viram aí, nessa pequena biografia, esse resumo da vida e obra do Sérgio Malandro, que ele já brigou até com o humorista. Brigou com o João Kleber, o João Kleber era um humorista, ele conseguiu brigar com o humorista. Olha que não é tão bom assim. Se meteu em confusão por causa de pegadinha, deve ter até processo na justiça. A gente daqui a pouco vai falar sobre esses assuntos todos polêmicos, e eu vou dizer uma coisa pra você. Um dos quadros que você mais fez sucesso foi a Porta dos Desesperados. A Porta dos Desesperados. Mas eu acho que quem vai ficar desesperado aqui é você, Sérgio Malandro. Será que eu tô desesperado? Então eu vou gritar, eu vou mergulhar na lagoa, olha o sapo, olha a paredeca, olha o elefante, olha o macaco, a porta 1, a porta 2, a porta... Aqui é a porta 1, a porta 2, a porta 3. Cadê a porta 4? Não veio? A porta 4, infelizmente, hoje não estará com a gente. A porta 4 não veio. Não veio hoje. Macaco e monstro, e aqui é a princesa. Obrigada. Aqui era o prêmio, aqui era o prêmio. Eu vou fazer a mão, tá? Nessa entrevista premiada aos donos do jogo, o Sérgio Malandro pode faturar 10 mil reais aqui. Opa, vim pra isso, hein? Ou ficar devendo. Agora, o mais importante de tudo não é nem o dinheiro, viu, Sérgio? Claro, claro. Nem o dinheiro. O mais importante é responder as perguntas picantes que vêm aí. Na mesa estão as cartas, o baralho que é o nosso caixa, depois eu vou te explicar as regras todas aqui. Sim, sim. É muito simples. Entre uma pergunta e outra de os donos do jogo, o nosso convidado, Sérgio Malandro, vai ao nosso caixa, né? As cartas e vai tirar uma carta, de repente vem um... Bom, eu vou te explicar tudo direitinho. Você pode ganhar 10 mil reais, ou ficar devendo, ou ficar devendo. Mas aí, se eu ganhar, eu ganho na hora, e se ficar devendo, eu pago pra depois. Não tem problema, Sérgio Malandro. Aliás, antes de explicar as regras de os donos do jogo, eu queria que você me explicasse essa história de... Porque você sempre foi o rei da pegadinha, mas agora você é o patrono dos universitários, como assim? Não, não, porque os universitários cresceram, né? Eles eram crianças, cresceram, então eu comecei a fazer muitos shows, palestras, né? Eles são patrono da UFRJ, patrono da Elia Alonso, patrono da USP, lá de São Francisco, da Copa Vete, né? Aliás, Copa Vete tá aí, sábado, em Poço de Calda, fazendo, lançando a minha música, a Dança do Jumento. É a Dança do Jumento. É a Dança do Jumento. Mas você lá, na Imposto de Calda, é mó barata essa música, é uma música que eu tô lançando. Tem coreografia? Tem, eu falo, é, mostra a sua cultura, rebola seu talento, que a galera faz a Dança do Jumento. É a Dança do Jumento. É a Dança do Jumento. É a Dança do Jumento. Jumento triste. Jumento alegre. Esse cara é um hétero, meu irmão. Esse cara é... Você é sempre assim, cara. Não, pra que mudar? Saúde! Saúde!